Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai. No vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Colortopia. É um site bem interessante para quem gosta de criar paletas de cor. Já incluí ele aqui dentro da categoria de paletas de cor do PS Downloads. Se você não conhece o PS Downloads ainda, é uma página que eu criei 14 anos atrás lá dentro do Tutor S Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de 500 links inscritos aqui e o Colortopia é um deles. Então vou abrir aqui a página para vocês verem. Se vocês quiserem acessar tanto o Colortopia quanto o PS Downloads, os links estão aí na descrição do vídeo. Assim que a gente entra na página, vocês já dão de cara aqui com dois botões para explorar ou para gerar uma paleta de cor. Se você quiser explorar é só descer aqui e vocês vão encontrar várias cores aqui já selecionadas. se você quiser copiar qualquer uma dessas cores é só clicar em cima dela. Feito isso aqui, ela já está no seu Clipboard. É só dar um Ctrl V que você cola a cor. Mas se você quiser gerar uma paleta de cor do zero, você pode clicar aqui em Generate. O site já se encarrega de criar a paleta de cor para você. E aí se você quiser ir trocando as combinações, por exemplo, eu quero criar uma paleta de cor com esse roxo. Então eu posso ir clicando aqui em Refresh. Ele vai pegando outras cores que combinam com essa paleta e aí você pode ir trocando as outras aqui para ir fazendo uma nova combinação. É super simples. E aí você pode copiar aqui o código hexadecimal da cor e joga lá no Photoshop ou no programa que você quiser usar para utilizar essa cor ali dentro do seu trabalho. Então, pessoal, o site é super simples mesmo. Não tem muito o que mostrar. Era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do site, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixe aquele joinha, compartilhe nas redes sociais, marque uns amigos, comentem. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí do lado para você se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre a indicação de um site interessante aí para quem trabalha com design. Como esse que eu acabei de mostrar para vocês. Se você quiser se tornar membro também aqui do canal, tem um botãozinho aí embaixo para você se tornar membro. Se você clicar ali, você vai ver as categorias de membro que existem, todas com um valor aí simbólico. Se você se tornar membro, você ganha alguns benefícios aqui dentro do canal. Você tem algumas figurinhas exclusivas que vão aparecer do lado do seu nome quando você comentar. Algumas figurinhas que você também pode utilizar aí nos comentários. Também estou dando acesso aí à nossa pasta de download com milhares de arquivos. Então dá uma olhadinha aí. Clica no botãozinho de seja membro e dá uma olhadinha lá nas categorias e nos benefícios que vocês ganham. E se tornando membro, você vai ajudar muito o canal a continuar no ar. E se você gostou desse vídeo aqui, quiser visitar o nosso blog, nossas redes sociais e também nossa nossa página lá no Hotmart, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.